Hoje vamos falar sobre os arcos da Ladeira da Conceição, uma solução da engenharia do século XIX que com o passar do tempo transformou-se em obra de arte, se destacando entre as outras preciosidades do frontispício de Salvador. Estamos aqui na Ladeira da Conceição e vamos falar um pouco sobre os arcos que sustentam a rua da montanha. A cidade de Salvador foi planejada para ser uma fortaleza natural, apta a se defender de ataques. Por isso, a escolha de uma região com uma parte alta e a outra do nível do mar. Essa realidade geográfica criou uma dificuldade de locomoção entre a cidade alta e a cidade baixa e durante os séculos, várias soluções foram pensadas para resolver o problema, como a construção de elevadores e planos inclinados. No entanto, a Ladeira Barão Homem de Melo ou simplesmente montanha foi, até hoje, a principal solução de comunicação entre a parte alta e a parte baixa da cidade. A Ladeira da Montanha foi inaugurada em 1885. Antes, usava-se como ligação entre a cidade baixa e a cidade alta as Ladeiras da Preguiça, da Conceição, da Misericórdia e do Taboão, mas todas eram muito íngremes. O projeto da Ladeira da Montanha contava com engenhosos arcos que foram erguidos como pilares de apoio. Esses arcos formam galerias que, com o passar do tempo, tornaram-se moradias e, posteriormente, se instalaram ali oficinas de ferreiros que se tornaram tradicionais na cidade. Os arcos da Conceição, reformados, com certeza, tratam-se de um novo ponto, um novo local de visitação para os turistas que visitam a capital baiana. Após muitos anos sem manutenção, a Prefeitura de Salvador realizou, em 2020, uma requalificação que deu ao local condições de higiene, insalubridade e instalações adequadas de água e eletricidade, além de reavivar uma obra que passou, meio sem intenção, a ser um local turístico e histórico da capital baiana.